Este é, digamos, o último elemento da exposição, mas que de alguma forma é um mote para toda a exposição. Um relatório de estágio do arquiteto Souto Moura, feito em 1980, jogo eu, para a atribuição do diploma do curso de arquiteto pelas Belas Artes. Termina de uma forma enigmática, com um epílogo aberto que vemos aqui, uma folha branca, em que diz apenas epílogo, é costume, mas para já não há. E, portanto, toda a exposição é, digamos, que a continuação deste epílogo. É um documento extraordinário, que foi para a minha geração, que na altura estava a começar a faculdade, e que mais ou menos toda ela tem este documento fotocopiado clandestinamente em suas casas. Na altura foi um documento, enfim, um pouco polémico, porque nem toda a gente reconheceu logo o que estava aqui de qualidade. E é um documento que expõe, desde já, grande parte dos princípios do pensamento da obra do Eduardo, que se lhe vai seguir. Contém alguns dos primeiros projetos, aliás, que ele fez, como o Mercado de Braga, que já está aqui exposto. Contém também os projetos que ele foi fazendo com os primeiros colegas, como toda a gente fazia, e também a parte do estágio que ele fez com o arquiteto Siza. Temos ali os desenhos de São Vítor, etc. É, portanto, um documento riquíssimo, do ponto de vista do conteúdo e também do ponto de vista gráfico. E nós éramos para o integrar no catálogo, mas, dada a sua qualidade estética, até como um elemento objectual, digamos assim, entendemos desde o primeiro minuto que devia ser alvo de uma edição especial, que se vai lançar, precisamente agora, uma edição facsímila, que depois tem as traduções dos textos e as transcrições dos textos do arquiteto de Souto Moura. Eu tenho a plena convicção que é um documento fundamental para compreender a obra do Eduardo, portanto, fundamental para gerações de arquitetos, especialmente para as que é um devido. Nesse sentido, valeu-o muito apenas pôr isto como remate da exposição, portanto, está na última parede.